Diago Cássio Por esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você Passe a vontade da minha altura Na rua, na rua Pareia do mar Queria tanto que você Uma aventura toda madrugada Senhora Marta Voltou a mão pra cima, Recife, meu! Não deixa Espanso não se cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paz Tá lindo? Tá lindo? Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa Espanso não se cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paz A gente aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Corta a mão pra cima e traz a energia Pernambuco! 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 Coisa mais linda! É o maior festival de samba do Brasil e do mundo! Pernambuco! 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 Eu sei, eu sei, eu te quero e te amo É a última, galera Energia de você, Alô Recife! Eu quero ser Viva! Terê, terê, terê